Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E vocês também me pediram nos comentários uma coisa bem interessante que eu não cheguei a ver ainda e por isso estou trazendo pra vocês. O anime do Bob Esponja. É. Bom, achei bem interessante porque foi um fã que fez esse anime do Bob Esponja. Parece que levou seis meses, pelo menos foi a informação que eu recebi. Então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema pra vocês verem as reações porque estão dizendo que ficou muito top esse anime do Bob Esponja. E Bob Esponja é um dos desenhos que eu mais gosto. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Que jeito é a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, é. Vamos lá, vamos ver como é que ficou isso aí. Vamos lá, vamos lá, bora para o que interessa direto para o que interessa direto para o que interessa direto. É claro que ele conhece um Pico, né? Nós sabemos que ele conhece o que interessa direto para o que interessa direto. Nós somos mais um dos milhão de existência. Como que é? Seja assim... Seja assim, o autor vai conseguir afetar... Ah, vamos lá! Vamos ao passo mais rápido! Você já está esperando o Kaldo. Se não quiser ir para o que interessa direto para o que interessa direto para o que interessa direto. Estou levando e levando por uma vez? Não é uma coisa tão difícil de morrer! Mas isso... Essa receita não pode ser levada! Então, por que você ainda está aqui? Cara, muito legal. Tô gostando até aí então. Pena que tenho que ficar lendo aqui essa tradução, mas tudo bem, tem problema. Vamos lá, né? Não tem dublado aqui, então vamos lá. Cara, muito legal. o arco do roubado mano que legal o arco do roubado maneiro cara que maneiro olha isso cara cara ta muito top ta muito estilo anime mesmo oxe caraca ta me lembrando muito as aberturas de Naruto que é basicamente de Naruto muita coisa coisa de Naruto ai Dragon Ball opa essa roupa ai minha familiar humm caraca maneiro muito top abertura gostei caraca 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 não nem еко que que a sua Eu sou um homem que está lutando para a grandeza. Eu sou o que está falando do seu poder. Eu sou um homem que está lutando para quem está lutando. Eu sou um homem que está lutando para a verdade. Mas eu sou um homem que está lutando. Tentando nenhuma coisa, vocês estão me lembrando de verdade? Vocês dois são tão fortes! Eu sei que quem só sabe a vocês dois também, eu sei. Vocês dois poderes dizer com uma grandeza e alegria de poder sobre o que eu sei que está ali. O que você disse com um amigo do AVEU? Onde você foi? Spongebob! Deixa eu ir, Sandi. Mas... O que é que eu vou fazer? Rapaz! O que é que você quer dizer? E... O que é que você quer dizer? Que legal! O que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Não, não é? O que é que você quer dizer? Não é? Não é? É isso aí, Sandi. Isso é só uma pedaça. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Ok, vamos lá. E aí... E aí... Vá! E aí... Ah... Spongebob Anime T-shirts e mais... Ah... Ah... Ai, ai... Ah... Por 5% off Deu um de... Caraca, voicemaker Jabazinho em meio do vídeo Deu uma olhadinha nessas Crisias badeiras Eu posso ouvir Quais passos Eu não vou deixar ele me levar Vá Vá Ricardo! Spongebob! Por que esse FUJISBO? Por que você está aqui? Ricardo! Você está se tornando? Eu acho que Ricardo é incrível Por que você está aqui, Spongebob? Eu não vou deixar ele Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Eu acho que você está aqui, não é? Então... Você vai ter um lugar para você Para você Não é o que você não é o que você não tem. Não é homelessness Para você Por que esse clube De tamanho As carregnaires Estas trabalhos Se você derrubar aquele cara... Se você derrubar... ...e o cara do cara... ...e o 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 cara... O que você está falando, Ikardo? Você pode ser amigo de mim, não é? Se você forlindo já... ...e o caso, se você forlindo em um erro... ...e o cara que diz você quer ter estudo... ...e o cara... ...e o cara... ...ha muito forte... ...ha muito forte... ...a que você estava gravando, Mas... ...dê o cara... ...e que você quer ser doido, é porque você vai ter que olhar ao lado. Obrigada! ...asia que você está... Esse cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sempre consegue fazer o que é! Mas você não pode fazer o que é! Você já está me lembrando? Não, não é? Eu sou o que eu não me engano, quando eu esqueci de perder o pecado, eu não me engano, não me engano. Você não me engano, não me engano, é o nome do sucesso. Você pode escrever um livro em um papel, não é? Né? Fuponji Popo. Não, não. Não, não, não. KUSUNE! Bem estilo Shonen mesmo Porra! Caraca! Porra, meu irmão! Caraca, mano! Se você tiver que ir, eu vou virar de novo, mas não pode acontecer! E porra, ele... Ele disse que o seu nome era todo para seu próprio nome? Ele disse que todo o seu nome era o seu nome, e ainda devem ir embora! É o que? O que é o seu nome? Caraca, mano, meu irmão! O que é isso? olhem só cara O que é 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 F...Fujitsubo Atama... Ah... Certo... Não sei se você me desculpe, mas eu não me desculpe. Eu não sei se você... Eu nem me desculpe... Ah... Cara... 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 Mano, tô até com medo agora do Youtube aqui. Mano... Cara, tem que chamar esse cara aqui pra... Né... Os animes aí, tipo Dragon Ball, aquele né... Nanatsu no Taizai, que tem mais sangue nesse Bob Esponja do que nos animes mesmo que a gente tá acostumado, né? Mas enfim, vamo lá, né? Olha isso, cara! Olha isso, cara! Caraca, mané, que legal! Galera, na moral... Esse daqui... Caraca, mané, que legal! Galera, na moral... Esse daqui... Essa animação, cara, ficou muito top! Eu gostei demais aqui da briga da atleta aí... Cara, ficou muito maneiro! A história em si do Bob Esponja... Aquela coisa, aquele diálogo bem estilo mesmo... Anime Shonen, tá ligado? Ficou muito maneiro, cara! Que a... Cara, ficou até melhor aqui do que Nanatsu no Taizai! Eu acho que eu posso arriscar falar aqui... Em questão aqui... Em questão de briga, de sangue... Que não foi aquela... Pouca vergonha que a gente viu... Tá ligado com o Bob também, né? Algumas vezes... Cara... Eu tô falando aqui no sentido do sangue, tá? Por favor, não venha a entender mal, beleza? Mas cara, mesmo assim, mano... Ficou muito top aqui essa animação! Ficou muito maneiro! Tá de parabéns aí esse cara que fez essa animação, beleza? O link desse vídeo que eu acabei de assistir vai estar na descrição pra vocês também... Ver... Eu não sei se tem continuações... Acredito que tenha... Caso tenha aí... Se não der nenhum problema pra mim aqui no YouTube... Eu estarei trazendo pra vocês, beleza? Tá combinado então! Galera, eu me surpreendi... Obrigado por ter... Por vocês terem sugerido aí nos comentários... Esse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Só aguardem mais vídeos do Negão! Até a próxima! E valeu! Ei, Patrick! Oi! Por que os haters não gostam do canal do Alexandre da Área? Não sei, por quê? É por... É do que eles gostam da espada do Negão! A Aaron e os pecados do Daily M points- O que você fica com o DC? Não sei! Daaa!